E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje aqui como fazer a configuração da placa UMC 404 HD no Adobe Audition para usar como crossover, certo? Crossover não é nada mais nada menos do que um aparelho que você consegue separar as frequências de saída Então vamos lá, primeiramente, primeiro de tudo você vai ter que abrir o Adobe Audition com a plaquinha já conectada no computador, USB a mesa aqui, como vocês podem ver, está conectado aqui o cabo USB Dependendo do que você vai fazer, você vai usar essas saídas aqui são individuais ela tem opção P10 e RCA Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar saída no canal 1 para agudos ou eu posso também diferenciar, posso colocar assim posso pôr aqui agudo aqui médio aqui grave aqui está a entrada certinho aqui ligado no smartphone como vocês podem ver aqui, eu estou usando uma entrada P10 que você pode usar tanto P10 como balanceado eu estou usando um P10 porque eu não tenho balanceado adaptado para o P2 então vou deixar conectado aqui que está indo lá para a caixa para a gente testar para vocês verem a diferença do som então abriu aqui o programa bem provável que o meu está abrindo assim porque eu configurei para abrir assim então você vai aqui em New Project Sessão Múltiplas você pode deixar as configurações aqui do jeito que está tem uns modelos aqui já pré-pronto mas vamos fazer o nosso personalizado eu vou salvar aqui no H mesmo já existe um, mas eu vou substituir beleza, aqui ele abriu uma sequência de 6 canais mas a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui para funcionar corretamente é ir lá em preferências, né aqui ó edit, preferências você clicou aqui em rádio de áudio você pode ver aqui que aqui em rádio de áudio ainda não está configurado a nossa placa para isso você tem que configurá-la colocando aqui no ASIO e aqui você vai configurar colocando no UMC ASIO DRIVER certo, beleza, deu ok e aqui no 512 você pode deixar em 32 certo, que é para, esse aqui é o tempo de resposta tanto para entrada como para saída ok, beleza, deu ok então aqui agora você pode ver que já tem aqui as preferências de entradas aqui eu tenho preferências mono que seria os 4 canais individuais e aqui seria estéreo 2 canais mas vamos aqui utilizar canal 1, certo nesse canal 1 eu estou entrando aquele canal meu ali que é o do smartphone que é esse aqui ó, certo então como não tem mais nada aqui não vou configurar nada disso aqui vou deixar só esse mesmo canal 1 vou fazer três saídas então para fazer três saídas o que é que eu vou ter que fazer eu vou dar essa entrada nas três entradas nos dois canais aqui ó entendeu, vou colocar aqui também no canal 1 e esse aqui também vou colocar no canal 1, certo então aqui ó o canal 1 vai entrar em três canais aqui do programa, certo agora vamos configurar as saídas a saída vai ser essa aqui ó vai ser a 1 aqui no canal 1 essa outra aqui vai ser na 2, certo e essa aqui ó no 3, certo que é isso aqui ó 1, 2, 3 entendeu então o que acontece ah eu quero fazer uma configuração para para o canal 1 eu quero deixar só agudo, certo nunca esqueça de habilitar o Rzinho aqui para o áudio entrar tá vendo, agora como vocês podem ver o áudio tá entrando ó lá tá saindo lá na caixa vou aumentar lá na caixa um pouquinho ó oi bom, aí está ó ó como vocês podem ver aqui ó como vocês podem ver aqui ó eu posso, tá vendo eu posso dar grave agudo ó ó ó ó ó mas eu não quero eu quero deixar esse canal aqui só para ó quero deixar esse canal aqui só para só para só para agudo, certo então para isso o que eu vou ter que fazer aqui ó vou ter que aumentar um pouquinho os agudos aqui ó 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 você pode ver vocês podem escutar aí na câmera que o áudio tá só agudo não tem médio não tem um pouquinho agudo um pouco de médio mas aqui a configuração de utilizador você pode vocês podem utilizar melhor para tirar isso aqui sabe tirar totalmente a voz também deixar só mesmo agudo tá aí beleza gente então aí a utilização zinho vamos para que vocês verem então nesse canal aqui canal 1 ou seja canal sair da 1 tá apenas agudo certo que essa é essa aqui ó certo é essa aqui ó a saída 1 a é para agudo aqui ó certo como vocês podem ver agora vou colocar na saída 2 ó tá vendo ó saída 2 não tá saindo nada nada nadinha entendeu vamos ver aqui então na saída 2 partir para configuração na saída 2 que é esse aqui ó e vamos habilitar certo aí ó agora saiu saída 2 tá assim negócio é da 2 só que a saída 2 eu quero que saia apenas médio e aí e aí e aí e aí e aqui ó ó tá aí ó entendeu tá médio e agora eu vou configurar outra saída para sair grave só grave aqui a saída 3 não tá saindo nada vou habilitar para sair alguma coisa só que eu quero que saia só grave aqui ó então tá aí tá aí três frequências cada um com a sua entrada grave agudo e médio viu grave agudo e médio entendeu galera cada um com a sua ecolização individual além de ter essa coisa são aqui ó esse eq fixo do programa tem mais os plugins aqui que você pode acrescentar aqui ó e fazer mais ecolização em cada em cada canal certo então é isso a configuração é essa inscreva-se no canal por favor compartilhe comente e deixe sugestão também beleza galera valeu um abraço a todos E aí